Olá, meus amores! E aí, gente? A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Por aqui tudo bem, graças a Deus, né? Hoje começou, assim, um dia bem nubladinho, mas agora tá um sol, né? Um calorzinho, né? Aqui em Minas Gerais é muito quente, quem mora aqui sabe disso, né? Que é muito quente e é previsível, né? Uma hora tem chuva, outra hora tem sol, mas esses dias tá tendo só sol, sol, sol. Quem me acompanha lá no Instagram, né? Sabe que eu mostro todo dia lá se tem sol, se tem chuva, porque é muito imprevisível. Mas, olha, eu vim aqui gravar mais um vlog aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. Hoje é terça-feira, né? É meio dia e pouco agora. E eu resolvi, assim, do nada, gravar um vlog, assim, pra vocês, porque eu dei uma boa sumida aqui do YouTube, né, gente? Mas, olha, você que ainda não me acompanha lá no Instagram e nas outras plataformas, vai estar aqui embaixo no card. Então, você me segue lá muito, porque lá eu tô lá todos os dias, tá bom? E é isso, tá? Você que tá chegando agora, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Deus esteja aí no controle de todas as coisas, amém? E, olha, se as coisas aí, por aí, não está muito certo te dizer que existe um Deus que cuida da sua vida 24 horas por dia. Ele não dormita. A palavra dele vai nos dizer que ele não dormita. Ele não dorme. Então, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Basta que nós venhamos confiar nele. Amém? E é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. É um vídeo de diário de dona de casa, tá, gente? Eu tô aqui dando uma faxina no meu quarto e a minha casa tá de perna para o ar. E eu vou precisar arrumar ela. Então, algumas coisas eu vou pôr nesse vídeo. Outras não, tá bom? Mas é isso aí. Grande beijo no coração e bora pro vídeo. Por aqui no meu quarto tá assim, ó. Eu estou dobrando as coisas e pôndo nesse armarinho ali. Aqui em cima aqui, ó. Já dei uma limpada, já dei uma arrumadinha aqui, né? Já dei uma limpada nessa sapateira. E agora tô arrumando a bagunça desta cama. Que eu joguei tudo aqui em cima. Gente, porque como eu moro na beirada... Ó, do meu quarto dá pra vocês irem lá fora agora. Como eu moro na beirada da mata, né? De uma fazenda. O que que acontece? Entra bichinhos aqui que a gente não espera. Então, hoje tinha uma caranguejeira aqui dentro do meu quarto. E aí eu tive que tirar tudo dali. Porque ela se enfiou ali debaixo. E aí eu tive que tirar tudo daqui pra poder dar um fim nela aqui, né? E agora bora lá arrumar essa bagunça aqui e guardar tudo no lugar. E daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Pra não ficar tão grande este vídeo, tá bom? E de repente, pá, a cama já tá arrumada, né? E já varri o chão. Agora, só falta passar pano aqui. E colocar alguns tapetes no chão. Isso aqui não é lixo não, viu gente? Isso aqui é um fio. É porque eu amarrei esse negocinho ali, ó. Pra os meninos da minha filha Tati não pegarem e não tomarem choque. Ali na emenda. Aí, ó. Já dobrei aqui, ó. Essas roupinhas já tá no lugar. Já dei uma limpada aqui também. Aí aqui eu forrei a cama. Varri o chão, como eu disse. Aqui ficou as cobertas. Ali as toalhas, né? Vocês já conhecem, né? Quem me acompanha já sabe que esse cantinho aqui é o cantinho da bagunça. É uma bagunça arrumada que só eu entendo. Esse lado aqui da sapateira são as minhas coisas. Lá fora, vocês estão vendo aquela bagunça lá? É o bazar. O bazar eu quase não abro ela. Mas hoje eu resolvi abrir porque tá um calor daquele. E mais tarde eu vou tá arrumando o bazar também. Só que eu não vou mostrar no vídeo, tá bom, gente? Senão vai ficar muito grande. Então, é assim que ficou o quarto. Agora só falta varrer. Varrer não, varrer já varrer. Passar pano, passar uma serinha e colocar os tapetes. Então, por enquanto, vai ficar assim. E tá bom. Agora a sala tá assim, ó. Os meninos... Os meninos tateando tava aqui. Então, tem brinquedo pra todo lado. Tem roupa pra todo lado. Ali eu joguei o lixo que veio do quarto. E bora lá dar um tapa nessa sala aqui, gente. E eu vou ter que limpar o sofá. Olha a cor que tá esse sofá. Bora lá limpar essa bagunça aqui. Eu vou pôr vocês aqui, meu. E de repente, pá! Tirei a lixanhada toda aqui. Não mostrei pra vocês, não. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Peguei o lixo e pus lá na porta, ó. Tá vendo? Aí já coloquei ali meu fogão de molho, que tá bem sujo. E tá na hora de fazer almoço. Mas primeiro, eu vou limpar aqui o sofá. Tá vendo? Ó, tá bem sujinho, ó. Ó. Aqui onde põe a cabeça, tá bem sujinho. E é isso, gente. Então, eu fiz uma misturinha aqui, ó. Pra limpar, tá? Coloquei aqui detergente, vinagre. Um pouquinho de sabão em pó pra dar cheiro, que eu tô sem um amaciante, né? Pra colocar. Então, coloquei um pouquinho de sabão em pó pra dar um cheirinho. E detergente, tá, gente? E o vinagre, né? Que eu falei. Então, eu vou tá limpando ele com a escova de roupa, que já tá aqui. Esse pano ali, eu tô tirando poeira das coisas. E separei esses dois paninhos pra tá sugando a água e o sabão que eu passar nele aqui. Depois, eu vou deixar ele aqui respirando, enquanto eu vou fazer o almoço. Então, bora lá limpar o sofá. Primeiro, eu vou tá dando uma limpada nele aqui. Bastante poeira. Primeiro, eu vou tá dando uma limpada nele aqui. This just hurt me. Just think about it, think about it. About to hold me. That you don't want a break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it to you forever, forever. Amém. Aí ele ficou assim, ó, gente, bem limpinho, né, vocês podem ver aqui, ó, onde que eu, né, esfreguei o pano aqui, aqui, ó, tá vendo essas, vai ficando assim, ó, vai levantando os pelinhos assim, ó, tá vendo? Aí ficou bem limpinho, uma vez por semana eu dou essa limpeza nele e aí eu tenho uns panos que eu cubro ele, né? Pra não deixar sujar demais. Aí eu vou pegar um pano quase da cor dele pra poder tá tampando ele. Só que eu vou esperar ele dar uma secada, tá muito calor aqui, daqui a pouco ele vai tá ótimo, na hora que eu terminar ele vai tá limpinho. Bora lá fazer o almoço comigo enquanto eu... E aí, gente, terminando de limpar o fogão, pra mim poder partir pro almoço, porque uma coisa que eu tenho raiva é fazer comida no fogão sujo, não dá. Então, bora lá limpar, ó, já tá tudo limpinho ali. Já esfreguei o fogão todo, usei aquele paninho lá que eu não ia usar pra dar uma limpada nele aqui. Meu fogão é muito velhinho, muito velhinho mesmo, mas eu não consigo fazer comida em fogão sujo. Então, bora lá, deixa ele bem limpinho aqui. E já já vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Bora com o fogão já limpinho aí, ó, já limpei ele todo, ele é bem velhinho. Por isso que essa trempe ali é mais escura, tá vendo? Não é que ela tá queimada, não. É, tipo assim, é de velhice mesmo. Ali você pode esfregar o bombril que for e não dá mais aquele brilho igual as outras aqui. E ali, ó, o vidro dela, nem dá pra vocês ver que tem vidro, né? Mas tem, ó. Deixa eu pegar nele aqui, com a mão só aqui, peraí. Ó. Aqui é o vidro, ó. Tá limpinho, tá vendo? Tá todo limpinho. Agora, bora lá fazer o almoço. Aí, pro almoço, eu tirei essa carne moída aqui, ó. Que eu vou fazer agora um macarrão com carne moída, tá bom? E pra completar, aí eu vou fazer o macarrão com carne moída, arroz, feijão. Só isso mesmo. Arroz, feijão e macarrão com carne moída, tá bom? E um suquinho pra acompanhar. Bora lá? Bom, meus amores, já tirei aqui, né, o feijão. Pra poder tá folgando ali agora, que já tá cozido. Peguei essa colher aqui pra me mexer o arroz, que é melhor. Gente, essa aqui, bancada, a gente usa só pra colocar as coisas da cozinha, assim, quando eu tô mexendo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu descasco o alho. Eu tenho duas opções, amassar o alho ou ralar o alho. Hoje eu vou ralar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que eu abro ele, como que é mais fácil do jeito que eu abro. Então, gente, eu pego o alho, tiro, né, separo lá e vou rachar ele aqui no meio, ó. Olha isso, meninas, pra vocês poderem fazer aí nas suas casas, ó. Bem mais rápido e mais fácil. Olha isso, ó. Você tirou, ó. Você pegou ele no meio, rachou ele no meio. Bem mais fácil de soltar a casquinha, ó. Olha isso, ó. Com a faquinha, você ajuda e tá. Pronto. Aí, você vai fazendo com todos, da mesma forma, ó. Ó, rapidinho, ó. Tá vendo, ó? Com a faquinha, sempre fica uma pontinha, né? E é bem mais rápido pra você poder fazer a sua comida. Olha isso, gente. Quem gostou aí, não esqueça de deixar no comentário se você gostou dessa diquinha, viu? Bora lá terminar de descascar o alho aqui. A opção que eu tenho é tanto socar aqui, né, no socadorzinho, quanto ralar, ó. Eu já comecei a ralar, ó. Dá pra ver lá dentro? Isso, eu já comecei a ralar. Então, eu tô usando aqui, este ralinho aqui, ó. É um ralinho manual, né? Este ralinho é bem velhinho, mas eu gosto dele, porque eu tenho a opção de ralar mais fino, ralar mais grosso, ou ralar bem raladinho mesmo. Então, eu vou ralar médio aqui. E depois eu só coloco o sal e começo a fazer a comida, gente. É isso. Como o meu ajudante já foi pra lá, deixa eu falar pra vocês. Aqui no feijão, eu coloquei óleo, alho e sal, né? Que já tá pronto. E agora eu coloquei um pouquinho de colorau, pra poder ele ficar mais coloridinho. Tá bom, gente? Ali eu já comecei afogando o arroz ali, ó. Já tô torrando, né? Não sei como é que vocês falam aí na sua cidade, né? Aqui a gente tá, fala torrando. Aí já tá torrando, ó lá, o alho. Tô vendo, ó. Bem torradinho. O alho no meio. Não sei se deu pra pegar aí. E a água do macarrão começou a ferver. Então, nós vamos colocar ali uma água no arroz. Eu não coloco água fervendo no arroz, não. Coloco fria. Água fria. Ó. Deixa eu chegar o celular pra trás. Aí eu coloco um tanto bom. Se eu ver que precisa de mais um pouquinho, aí eu coloco, tá bom? Senão, vai ficar assim. Esse ali, pretinho ali, é o alho torradinho que tá por cima. Então, nós vamos tampar aqui, ó. O arroz, vamos deixar. E o feijão, vamos deixar. Aí, e o macarrão, mas a água tá fervendo. O macarrão já tá aqui na mão, aqui, ó. Vou fazer deste macarrão aqui, tá bom? Aí eu vou... Como eu tô com uma mão só, eu vou abrir aqui o macarrão e vou colocar. E depois eu volto com vocês já fazendo o macarrão. Bom, meus amores, agora, ó, terminei de colocar o macarrão. Aí a água que vocês viram e que tava fervendo, e como nunca, né? Deu até uma baixadinha agora. Meu celular abaixou o brilho aqui. Não sei se vai ficar bom pra vocês. Porque ele tá descarregando, mas já, já eu volto com vocês. Aí, meus amores, o suco vai ser de maracujá, né? Acabei de pegar ali no pé. Eu ia levar vocês lá pra mostrar o pé. Mas, o que que acontece? Meu celular tá muito descarregado, gente. Então, tô gravando com ele descarregado, assim mesmo. E aí eu fui lá e tirei esses dois. Olha, ele é enorme. Tá vendo que grande? E esse aqui, tá madurinho esse, ó. Tá amarelinho. E esse aqui já não tá. Mas, eu vou bater os dois juntos. Vai ficar bom. Porque, com certeza, a polpa desse aqui também tá linda por dentro. E é isso aí, meus amores. Aí, daqui a pouco, eu volto com o almoço. Vou mostrar pra vocês o macarrão. Não esqueci, não. Vou mostrar, tá bom? E, em seguida, eu vou voltar, depois do almoço, terminando a faxina aqui. A limpeza, né, diária dessa sala aqui. Então, tá. Até daqui a pouco. O macarrão já tá aqui cozidinho, gente. Agora, eu vou só lavar ele e vou preparar o molho. E olha, o arroz com uma água só. Olha como é que ficou soltinho, ó. Tá vendo? Olha isso. Ficou bom, não ficou? Agora, o suco, eu já bati e já coloquei no congelador. Tá, gente? Eu não mostrei pra vocês eu batendo, porque vai ficar muito grande esse vídeo. Mas, com certeza, vai ter outros vídeos. Então, em outros, eu vou, né, mostrar pra vocês como eu faço. Mas, bora lá terminar aqui. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar o macarrão e como eu vou fazer. Tá bom? Bom, meus amores, olha. Aqui eu separei, né, eu separei aqui a carne. Eu fui lá, espremi ela bastante. Passei uma aguinha nela também, pra tirar o sangue. Porque ela tava com muito sangue. E aí, piquei uma cebola inteira. Não sei se eu vou usar ela toda. Aqui tá o alho e o sal, né? Que ficou dessa forma, ó. Olha que lindo. E aqui eu tenho orégano, né? Que eu amo orégano. E vou fazer com colorau. Tá bom? Não vou fazer com massa de tomate. Porque meu esposo quer bem sequinho e ele não gosta de massa de tomate. Então, é assim que vai ficar. Tá bom? Aí a panela já tá esquentando ali. Aqui eu vou misturar aqui, de uma vez, o alho e sal. Pra poder pegar, tá bom, gente? Porque na panela lá não vai pegar. Então, eu vou misturar aqui e já jogo na panela. Com o óleo quente. Porque eu quero bem frio. Aí eu já coloquei aqui, ó. Coloquei numa panela bem grande. Agora eu vou só esperar ele fritar nessa carrinha bem fritinha. Olha isso. E aí eu vou vir com colorau depois que estiver bem fritinho. Tá bom, gente? Bom, meus amores. Agora que já tá mais fritinha, né? Agora eu vou acrescentar aqui no meio a cebola. E vou deixar fritar mais ainda, tá bom? Vou deixar dar mais uma fritada. Pra até essa cebola aqui começar a murchar e ficar também escurinha um pouquinho, né? Só um pouquinho só. Aí depois é que eu venho com colorau. Falei que eu venho com colorau, mas vou vir depois, tá bom? E com os outros ingredientes. Bom, gente, agora já deu uma murchada, já tá bem sequinho. Agora eu vou colocar o colorau. E vou mostrar um segredinho pra vocês que eu vou... Agora que eu já coloquei o colorau, já mexi, ó. Aí o que que acontece? Como vocês vão falar assim, nossa, Marta, mas tá muito seco. Então, aí eu vou dar uma... vou pôr uma pitada de água. Olha. Olha. Que delícia. Vou pôr essa pitada de água. Vou mexer. Vou mexer. Né? E vou colocar agora o orégano. Vou pôr mais um pouquinho de água, que ficou pouco. E vou pôr o orégano, tá bom, gente? Aí vou deixar ferver. Ó, por que, Marta, que você tá pôndo a água? Porque eu não vou colocar a massa de tomate. É só o colorau mesmo, tá bom? Então vai ficar mais sequinho, tá? Nós começamos na limpeza e fomos pra culinária, hein, gente? E é dessa forma. Aí agora eu vou acrescentar aí o orégano, tá? Pera aí. Vou acrescentar o orégano. Minha colher do orégano é muito grande. Olha isso. O tamanho da minha colher de orégano. Ela é tão bonitinha, né, gente? Minha colherzinha. Aí vou acrescentar o orégano. Bastante orégano. Ah, eu vou virar esse orégano aqui, gente. Essa colherzinha tá me irritando. Aí pronto. Bastante orégano. Vamos deixar essa coisa fervendo aqui, né? Essa coisita. Essa carninha. Aí. Ó, já começou a pegar fervura lá, ó. Vendo, ó. Olha que delícia. Olha. Aí agora que já tá fervendo. Olha isso. Que eu não coloquei muita água, né, gente? Agora eu venho com o macarrão já lavado e vou colocar no meio. E bora almoçar agora, né, gente? Olha esse prato. Aí agora eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto com vocês. Com um bom suco, né, de maracujá. É, esse maracujá é tirado, né? Vocês viram aí do pé aqui da minha casa. Então, é... A gente planta pra poder colher e a gente tomar natural. Olha isso. Aí bati ele ali, ó. Naturalzinho. Tá geladinho. E bora lá almoçar e depois eu volto com vocês mostrando como ficou a sala. Meus amores, então, no finalzinho ficou assim, ó. Limpei o chão aqui. Coloquei um tapetinho ali, ó. Aí as roupinhas tá tudo dobradinha. O chão tá limpinho. Coloquei um tapetinho aqui. Aí aqui, né, terminei de arrumar. Coloquei as coisas que ainda estavam em cima lá da minha cama. Ali ficou o ferro, né? E ali a baguncinha das roupas, né? Do meu esposo, né? Do jeitinho que ele gosta, tá, gente? Ele chega ali, pega a camisa, pega uma calça, faz a bagunça dele. No outro dia eu arrumo de novo. Ali ficou as cobertas. O chão tá limpinho, assim. Aí a sala que vocês viram que tava, né? O ó. Aí ficou assim, né? O fogão aqui tá limpinho. Os armários também, né? A cadeirinha aqui também já limpei. Já passei uma serinha nela também. Aí aqui ficou assim, ó. Tô ali assistindo a novela. Depois do almoço, né? Gosto de ver a novelinha ali. Aí ficou assim, ó. Coloquei os brinquedinhos ali, né? Que os netinhos gostam de brincar. Deixa eu baixar o volume de televisão aqui, gente. Que tá dando muito. Aí, ó. Agora sim. Aí aqui tá o pandeiro da igreja. Aqui uns salmos, né? E ali é um dos controles, né? Da televisão. Aí... Ali tem um telefone antigo que a gente guarda como relíquio. E o sofá ficou assim, ó. Falei com vocês que eu tinha um pano, né? Da cor do sofá. Aí ficou assim, tá? Olha aí, ó. Aí o sol pegou bastante nele aqui. Agora que eu fechei a cortina aqui, ó. Mas o sol pegou bastante nele, ó. Pega muito, ó. Tá vendo? E deu pra secar bastante. Aí aqui eu coloquei um tapetinho. Inserei, é... Varrie, passei pano e inserei. Aí coloquei uma plantinha aqui, ó. A fotinha da minha mãe. Eu não sei onde foi parar. Eu vou achar ela aqui pra pôr aqui de volta. Aí aqui, ó. É o aparelhinho da Iteobras, né? Naquele cantinho aqui, ó. Eu coloquei o wi-fi. Tá vendo, ó? Eu arrumei uma madeirinha. Olha que gracinha essa madeirinha. Aí, inserei ela bonitinha. Limpei ela. Aí, meus amores. Eu tava falando aí. Deu uma cortadinha aqui. Mas eu inserei por baixo e por cima. E ficou assim. Ficou muito bom. Aí fechei a cortina aqui. Tava falando pra vocês, né? Que eu tinha colocado os tapetinhos. Eu acho que deu pra entender, né? Aí, olha. O sol... O sol tá bem quente. Então, deu uma fechada na cortina de lado ali. E limpei o chão. E tá tudo limpinho. Pus um tapetinho aqui. Pus um lá fora também. Aí, meu esposo acabou de chegar. Olha. A colher. Ele já veio aqui e já deixou uma colher aqui. Tá vendo? É assim que os maridos fazem com a gente. A gente termina de arrumar. Lá vem eles. Então, resumindo pra vocês. Ficou assim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Também limpei os armários aqui. Essa portinha aqui não fecha. Vocês sabem, né? Que ela fica assim, ó. Aí, não esqueça de deixar o like de vocês. Se inscrever no canal. E deixar os seus comentários aí. O que vocês acharam desse vídeo? É isso aí, meus amores. Deixa eu virar a câmera pra mim. E aí, meus amores. Agora, terminando o vídeo aqui com vocês, né? Bastante suada. Olha isso. Muito suada, né, gente? Ó, tô olhando pra câmera no lugar errado. Até prendi o cabelo aqui, ó. Porque eu senti muito calor. Mesmo estando com esse vestidinho aqui, deu pra sentir bastante calor. Olha o lookinho de hoje. Ai, minha mão. Toda hora pra ir na frente. Olha a minha mão. Ó, meu lookinho de hoje, gente. Eu nem tinha mostrado, né? Aí, a câmera tá virada pra mim. É por isso que eu tô pôndo a mão na câmera aqui sem ver. Mas os cabelinhos começam a levantar pra cima. Olha a mão, gente, de cera. Valorizem aí a tua blogueira. Sou youtuber que tá tentando levantar devagarzinho, devagarzinho. Mas bora lá, gente. Eu fico muito agradecida com cada um de vocês que se inscreve no canal. Deixa o seu like, tá bom? E me acompanha lá no Instagram. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Agora eu vou acabar de assistir a novela aqui. Beijo e eu fui. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.